Bom dia caríssimos irmãos e irmãs, telespectadores da TV Nazaré, ouvintes da Rádio Nazaré FM e todas as pessoas que estão ligadas a nós através do nosso portal de comunicação da Fundação Nazaré de Comunicação. Eu tenho alegria de ler o comunicado da Anunciatura Apostólica. A Anunciatura Apostólica no Brasil comunica que o Santo Padre Bento XVI, acolhendo o pedido de renúncia apresentado pelo Excelentíssimo Sr. Dom Macir Greck, em conformidade do Código de Direito Canônico, Cano 401, nomeou arcebispo de Porto Velho, no estado de Rondônia, o Excelentíssimo Sr. Dom Esmeraldo Barreto de Farias, transferindo-o da Diocese de Santarém, no estado do Pará. A notícia é publicada agora no Jornal Losservatório Romano, desse dia 30 de novembro de 2011, às 12 horas, e a notícia ficou até este momento protegida pelo segredo pontifício. Dom Esmeraldo Barreto de Farias, nasceu em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, no dia 4 de julho de 1949. É bispo da Diocese de Santarém, no Pará. Foi ordenado sacerdote no dia 9 de janeiro de 1977, na Diocese de Amargosa, para ser bispo da Diocese de Paulo Afonso. Em 2000, o Papa João Paulo II foi o nomeou titular da Diocese de Paulo Afonso na Bahia, e em 28 de fevereiro de 2007, o Papa Bento XVI o nomeou bispo titular da Diocese de Santarém, quando ele deixou a Diocese de Paulo Afonso. Dom Esmeraldo tem prestado grandes serviços à Igreja no Brasil e à Igreja em nossa província eclesiástica de Belém, que corresponde ao Regional Norte II da CNBB. Ele foi presidente da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada. Nesta nova diretoria da CNBB, ele continua membro da mesma comissão. Dom Esmeraldo é uma pessoa de grande facilidade de relacionamento. Eu conversei com ele nesses dias, ele disse que havia dois sentimentos no coração de todos os paraenses. Primeiro, um sentimento de uma tristeza, uma saudade, mas uma saudade bonita pelo bem que ele fez à Diocese de Santarém e a todo o nosso Regional Norte II. Quando ele disse isso, ele falava que essa afirmação o deixava muito emocionado. O segundo sentimento é justamente que nós estamos dando ao Regional Noroeste da CNBB, a Arquidiocese de Porto Velho, daquilo que nós temos de melhor. Dom Esmeraldo é um bispo com grande capacidade, uma facilidade de relacionamento, um homem de diálogo, um homem de grande abertura. Aproveito para mandar um meu grande abraço a Dom Macir Grec, meu amigo pessoal, desejando que a sua sucessão realmente seja serena, muito tranquila. Tenho certeza de que Dom Esmeraldo fará muito bem a Arquidiocese de Porto Velho. A Dom Esmeraldo, o nosso abraço. Felicitações pela sua nova missão assumida na igreja. A Arquidiocese de Porto Velho, minha saudação. E a Adiocese de Santarém, que exista nesses dias uma grande gratidão pelo bem que foi feito até agora por Dom Esmeraldo nessa Adiocese da nossa província eclesiástica. Muito obrigado pela atenção de todos e um bom dia e Deus os abençoe. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti